Fala galera do youtube, beleza? Galera vim aqui fazer uma visita aqui na casa do meu amigo Leondes e hoje o vídeo de hoje nós vamos aqui olhar as galinhas dele aqui, ele vai mostrar aí as galinhas dele e ele vai falar aí como que é criar galinha na cidade, que realmente não é fácil, é difícil né Leondes criar galinha na cidade assim, então ele vai mostrar para nós aí como é que é a labuta e lidar com as galinhas aí no dia a dia na cidade que realmente na cidade o quintal é pequeno né, olha aí aqui é o quintal dele aqui é o quintal dele, olha só ele tem que ir fazendo um canteirinho aqui também ó galera canteirinho ali um pézinho aí de acelhora aí, então aqui é a casa do nosso amigo Leondes, vamos lá para as galinhas lá né é galinha demais hein, olha aí pessoal o galinheiro dele aí aí ele vai preparar aí a ração aí para dar as galinhas aí então curte aí o vídeo aí viu pessoal, desde aí já deixa seu like aí, dá para fortalecer o canal aí, beleza aí você bota quantas vezes por dia aí essa duas vezes por dia duas vezes por dia de manhã de tarde de manhã de tarde rapaz tem que arrochar a ração e aí Leão, qual é a finalidade dessas galinhas aí que você cria aí, é mais assim para porque você gosta ou porque você cria para ter alguma renda extra ou como é que é aí rapaz assim, eu vim da roça né, ela me está perguntando, eu vou criar muita galinha, mas eu nunca deixei o modo da roça porque eu fui na cidade, mas meu plano não é voltar para a roça, aí como eu achei que eu estava aqui meio grande, eu cresci aqui agora aí minhas galinhas, eu crio como eu vendo é né de vez em quando eu der uma para os amigos aí é tipo assim, é tipo assim, um pouco de gostar né, e um pouco de uma renda extra também né renda extra né é aqui acolá você vende um aí né, mata, vende um aí 3 gavos de 3 por 500 ó, esse aqui 3 por 500 rapaz, olha aí pessoal tá vendo aí então é é uma renda extra, e esse pescoção pelado aí é né, mas esse aí já veio do seu quintal ou você comprou de fora? eu comprei fora comprou fora essa aí refia dele aí rapaz, tá enorme hein é frango aí ainda né 8 meses e aí, retardo e a bicha parece um galo moço eu pensei que era um frango e aí, você só cria galinha ou cria mais alguma coisa? eu criava cadorra, mas também agora eu falei a cadorra mesmo a cadorra é um dia de muito trabalho né e a gente tem gente que nos fez toda hora pra estar cuidando que seja muita água aí, como eu trabalho o dia todo tarde de manhã só cheio de noite aí eu resolvi ficar só com as galinhas mesmo só com as galinhas mesmo é, tá certo né eu tenho muito só que eu vendi né eu tenho aqui 70 galinhas 70 galinhas eu vendi agora eu tenho 70 galinhas só as melhores né vou tirando, vou pegando as melhores aí eu tenho galinhas eu tenho 70 galinhas nova é, aquela ali tá com pinta e essa aqui também né vai correr vai correr só tá com um só ela só que morreu as vezes morre né as vezes morre né as vezes morre né rapaz olha só pessoal aqui como é que cai de galinha o bicho arrocha na rocha na ração né aqui é a casinha delas né elas dormem aqui elas dormem aqui e aí pessoal vão comentando aí deixa o seu comentário aí tá vocês aí que moram em roça aí já morou em roça aí seu plano é ir pra roça ainda pra mim seu plano é ir pra roça mas ela não tá pra mim tá pra mim quer 200 galinhas 200 galinhas 200 galinhas lá nós tem roça alentada nós tem terra lá e eu planei pra lá e 200 galinhas lá também isso é bom demais né Lando rapaz tem coisa melhor do que tem coisa melhor do que é uma terapia né é é e ela é o fogãozinho ali eu já matei galinha hoje eu já aperrei galinha e aí apelou galinha hoje aí olha aí não gastar galinha não gastar galinha rapaz tá vendo aí é é não fazia fogão não fazia galinha não fazia galinha não fazia galinha também olha deixa de brabeza aí é um frango aí é é se a bicha tá aí na ração aí é com força aí aí também aí o gasto aí é grande né Lando é 300 pontos de ração rapaz aí tem que vender as peças tem que ser cara mesmo então né é é é é legal viu gostei da criação aí viu Leandro é só vocês aí que tá assistindo aí vão deixando aí o like de vocês aí viu é com certeza aí é é é Esse like aí é fundamental para o crescimento do canal aí, viu? Beleza? Olha a lenha aí para ele fazer isso. O dono de lenha aí. Pois é. Realmente aí. Olha. Tem mais um aqui preso aqui. E esse aqui é de raça, hein? Esse aqui é irmão dele, né? Esse aí é irmão dele, né? Ninguém tinha o frango, hein? Rapaz. Três quilos para cima já aqui, né? Três quilos aí. Aí vale a pena aí o cara chegar aqui e comprar assim, Elão? E o valor assim, mais ou menos, você... Esse frango aqui já me deu de 300 conto dele, né? 300 conto nesse frango aí? 300 conto nesse aqui. E você rejeitou? Rejeitou, hein? Rapaz, eu ficar aqui... Eu quero fazer a raça só dele aqui, ó. Só dele aí. Só dele aí. Já tem aquela franga aqui ali, ó. É o frango dele ali, né? Aquela franguinha ali. É a raça só dele, só dele mesmo. Como é o nome dessa raça aí? É, né? É, né? Pois é, Leãozé, assim, eu fiquei muito grato aí de ter vindo aí fazer esse vídeo aí, viu? Obrigado mesmo aí pelo espaço aí de você ter dado aí de eu ter vindo aqui fazer esse vídeo aí, beleza? Mas aí tá de parabéns aí pela criação aí que você tem aí, né? Realmente é uma criação muito boa aí e é isso aí, né? Em pouco espaço, a pessoa que tem a criatividade, né? E a vontade de criar, né? Tem que ter vontade, tem que ter vontade, né? Tem que ter vontade de gostar, só precisa não gostar não adianta. E também, isso aí eu acho que vai, assim, de você realmente ter esforço, né? Porque realmente, além de ser gasto, né? Muito gasto, você tem que ter aquele cuidado imenso, né? Diariamente, né? Pra manter aí sempre... Então é isso aí, né? Eu quero que você deixe aí uma palavra aí pro pessoal aí que tá assistindo a nós aí. Valeu, galera. Dá um like no canal do Agnaldo aí, né? Vamos pra frente, que nós... É isso aí, galera. Valeu aquele que tá caindo de paraquedas no canal aí. Também deixa seu like, se inscreva aí no canal, ativa o sininho pra receber novas notificações e novos vídeos, né? Novos conteúdos pra vocês aí. Valeu, um abraço a cada um de vocês aí. Valeu, galera. Um abraço.